Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, é o seguinte, estamos de volta com o Super Mario World e agora deu um bug ali, eu tinha liberado aquela saidinha aqui, eu tinha completado essa fase, tive que fazer aqui de novo, eu tinha liberado a segunda saída dessa aqui que é por baixo, vocês podem ver no vídeo aqui no card aqui em cima, então vamos aqui, vamos detonar o castelo, Ludwig Kastel, vamos detonar esse castelo aqui pra gente poder pegar mais um filho do Bowser aí que se acha o bonzão, e lembrei, já lembrei, já vi que já e já sei como é que é o esquema, tenso, é tenso aqui, só vamos então, peraí, tranquilidade, não, não, não vamos pegar isso não, já temos um ali, uuuh, é, eu sei que, como isso aqui é um pouco tenso, aqui tem que sair bazar de novo, lembra Mario Maker, não, não vou falar nada cara, não vou falar nada porque na verdade eu fui uma anta, um jumento jogando o cenário, é, essa fase aqui com essa fase aqui com pena, realmente não dá muito certo, porque você corre, vem, vem neném, você corre e levanta voo, né, aí não funciona muito bem, agora sim, vamos pegar aqui o cogumelo, ela é sem pena, vamos sem pena, sem pena, sem dó nem pena, pronto, totózinho no botão, e aqui só vai, aqui só vai, aqui só vai, aqui só vai, se tivesse que pular aqui com a pena, tu se ferrava, uou, acho que não tem um checkpoint aqui não, cara, dá pra fazer uma vida aqui, sabia? Dá pra gente ganhar uma pena também aqui, ó, vamos lá, dá pra fazer uma vidinha aqui, vou mostrar como é que dá pra fazer uma vidinha aqui, ó, ó, deixa ele pra trás do negócio, soquinho, 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 vai pra trás, não, ah, não é soquinho, dei mole, hihihi, não é soquinho, é assim, na cabeça aqui, ó, aqui na cabeça, já dei mole, já dei mole, já perdi um monte aqui, ó, para ver se eu consigo fazer uma vida pelo menos, dois, Tem um aqui, vem, vem, vem. Mentira que eu... Ah, perdi. Ah, dane-se. Ah, desgraça. Vou dar suqui mesmo, dane-se. Uou! De repente eu consigo fazer de novo. Dá para ganhar várias vidas aqui, né? Se não tivesse feito tanta budega aqui. Dá para ganhar ainda. Aí oito mil, dá para ganhar mais um aqui, ó. Uma vida. Olha que beleza. Mas aí a gente brinca, a gente se ferra. Uma vida, mas aí a vidinha vale a pena se ferrar um pouquinho. Duas vidas. 80 segundos, né? Desculpa. Mais uma vidinha aqui. Aí, pronto. Peguei mais vidas. Eu tenho 70 segundos para ganhar esse cara. Não sei se vai dar tempo, não. Uma vez dê. Quase que eu já me estrepei. Vamos, 65, 64. Que isso, é a corrida contra o tempo. Deixa ele pular, deixa ele pular, deixa ele pular. Toma. Só não pode cair para aquele canto. Vem 50, 50, 49, 48. Meu irmão. É a corrida contra o tempo. 41. Adeus Ludwig. Yes! Que isso, 35, 34. Vai, parou. Eu ganhei já. Aí. Putz. Grila. Contagem regressiva. Neurótica. Nervosa. Bom. Finalizamos esse mundo aqui. E... Acho que esse mundo 4 aqui está 100%, né? Acho que foi fácil. Tem vários vídeos aí para vocês podem ver como faz para finalizar. Eu mostro como abre a Road Star. A Star Road, né? A Star Road também. Eu mostro como abre para 4. Depois eu vou mostrar como termina toda a Star Road, tá? Então aqui a gente mostrou como finaliza também a Star Road. Como passar todas as fases do modo fácil também. Cara, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Tem 5 minutos de vídeo. Eu acho que é um bom tamanho de vídeo. E se você gostou, já deixa teu like... Teu like. Seu like aqui. Se você está gostando dessa série aqui de Super Mario World. Pô, se inscreva no canal. Siga aqui a playlist também. Olha, agradeço muito sua audiência. Tamo junto. E agora nós vamos para quê? Fase 5. É... Quinta fase. Vamos lá. Qual vai ser? Vamos salvar, cara. Porque aqui está complicado. Ó. Save and continue. Vai. Aê! Pronto. A próxima fase é Force of Illusion 1. Cara, aqui tem várias saídas aqui. É muito maneiro. Mas vai ficar o próximo vídeo. Mais uma vez é grande. Isso é o Jain. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Valeu. Eu fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri